Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Quickshot, meu nome é Leonardo e hoje nós vamos falar sobre alguns produtos que nós temos para as carabinas modelo HW. Mas antes de dar início ao vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações e ser notificado sempre que a gente soltar um vídeo novo. As carabinas HW são de uma marca alemã e extremamente conhecidas no mercado por terem equipamentos de alta qualidade. Nesse vídeo eu trouxe para vocês alguns produtos da Quickshot que são compatíveis com carabinas de modelo HW. Primeiramente vamos falar das buchas para âmbulo, essas buchas HW que são fechadas, são modelos fechados, tem uma instalação um pouquinho diferente, equipamentos de extrema durabilidade, altíssima resistência e se você ainda não sabe, a bucha é responsável por fazer a vedação do ar da sua carabina. No momento em que você aperta o gatilho, a bucha é responsável por comprimir o ar, não deixar ele vazar ali dentro da câmara da carabina. Ou seja, se você quer ter um equipamento com uma boa potência, um bom desempenho, você precisa ter uma bucha de qualidade. E o mesmo vale para o outro produto que eu trouxe aqui, que são os anéis de vedação do cano. Esses anéis de vedação que estão posicionados ali no cano, muito perto de onde você faz a inserção dos chuminhos, também são responsáveis por fazer a vedação do ar. Tanto a bucha, quanto os anéis de vedação precisam estar em bom estado para que o seu equipamento não perca potência e desempenho. E por fim nós temos as lâminas ajustáveis, também conhecidas no mercado como gatilhos esportivos. Esses modelos aqui estão na cor dourada, tem a compatibilidade com a maior parte dos modelos HW, mas dando ênfase ali na HW30, 35, A50 e A77, que são as principais. Tanto os gatilhos quanto a bucha e os anéis de vedação também tem essa compatibilidade. E em relação aos gatilhos nós temos três tipos, o estreito, o curvado e o super curvado. Essa curvatura foi feita justamente para proporcionar maior conforto para o atirador. E se você quiser ver a lista completa de compatibilidade desses produtos aqui, eu vou deixar um link na descrição para vocês conferirem. Se ficou mais alguma dúvida, não hesita em deixar aqui um comentário, a gente vai ter o maior prazer em te responder e te ajudar no que for possível, beleza? Se você gostou desse vídeo também, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade dos vídeos da Quickshot. Muito obrigado para você que assistiu até o fim e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!